Hoje nós vamos falar de como enfrentar o cano de gêmeos. Você tem dificuldade em enfrentar o cano de gêmeos ou já está preparado para enfrentar o cano de gêmeos? Eu espero, mesmo que você ainda não tenha muitas dificuldades em enfrentar o cano de gêmeos, eu consiga fortalecer aí as suas estratégias para que na próxima vez que você criar formações e caso algum cano de gêmeos possa te incomodar, você já tem aí algumas dicas aqui. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do NextSank, Say Awakening, porque a gente vai tentar pegar esse moço aí dos cabelos azuis para que ele não te incomode tanto no PVP. Aí eu vou tentar, nesse vídeo, mostrar como enfrentar ele. Caso você não tenha os pré-requisitos para enfrentar o cano de gêmeos, aí a solução é banir e tentar enfrentar os outros metas que eu pretendo fazer esses vídeos recorrentemente aqui no canal, beleza? Então vamos lá para a primeira dica que são os cosmos, isso mesmo. Para entender aí como ficar forte contra o cano é saber o que pode impedir que ele elimine seus personagens papéis, né? A gente quer jogar com Miro, quer jogar com Chaka, quer jogar com Saga e tudo leva dois rics e parece. Na verdade, com três rics agora, se você utilizar essa build aqui, tá? Que é a build do Impressão Espiritual. A Impressão Espiritual vai aumentar sua defesa cósmica e vai aumentar também resistência a dano cósmico. Não tem nenhum lunar que vai te dar tanta defesa para você tankar dano cósmico, tá certo? E se você utilizar também algum atacante de ataque cósmico, Mundo Inferior. Então, na minha conta, eu tenho o Saga de Gêmeos de Mundo Inferior e tenho também o Borboletão, que é cosmado assim. O Borboletão, por exemplo, ele consegue tankar às vezes quatro a cinco rics, depende aí do cano do adversário, tá? Então, tipo, três rics, ele não parece, a menos que eu força evolução, tá certo? E mesmo se forçando evolução, eu acho que ele ainda consegue tankar três rics do cano, que normalmente o cano começa a dar três rics lá para a rodada três, né? Se você não tiver eliminado ninguém do time adversário. Então, já fica aí uma dica. Você está querendo se preparar para enfrentar o cano? Coloca aí os cosmos, que dão resistência a dano cósmico. E como eu forço para eu enfrentar o cano? Eu bano o Thanatos. Atualmente, nós temos três personagens bem recorrentes no PVP. Afrodite, Thanatos e Cano. Se eu bano o Thanatos, muitas vezes eu enfrento o cano e o Afrodite, ou o cano mais algum outro personagem. Tipo um Shura, um Miro, que às vezes pita um pouquinho menos do que o Afrodite. Mas o Afrodite não aparece em todas as contas, né? Mas ele aparece bastante. Ah, e pelo menos eu, servidor A1, jogando no diamante, tá? Você é outro servidor? Isso, a realidade, pode ser diferente também, beleza? Agora vamos falar do próximo tópico, que são os counter ou os anti-meta do cano. Quem que seriam os counter ou anti-meta do cano? É o principal, é o Shun MM, e além disso, você tem uma formação de baixo speed também, né? Que você vai trancar não apenas o cano, mas outros atacantes também, que são relativamente rápidos. Eu, como eu mostrei para vocês, aqui, ó, meu Miro, por exemplo, ele é de Pérolas de Naga. Vou ver aqui, ó. Saga de James é de Mundo Inferior, para trancar o cano mesmo. Então, bano o Thanatos, sabendo que eu vou enfrentar o cano. Eu já tenho um vídeo aqui do canal, do Milo, tá? Mostrando uma build aí do Milo, se vocês quiserem ver, eu fazendo uma review do Milo com essa build. Vou deixar linkado nos cards do Saga. Eu, até no momento que eu estou gravando esse vídeo, o vídeo dele tá gravado, mas ele vai sair na enquete. Talvez ele possa estar postado. Se não, um dia sai aí, que já tem um vídeo do Saga já pronto no canal. A June com cura, né? Então, o cano tá causando muito dano. Aí, a June vai lá colocar o dano bem balanceado na sua formação inteira e você consegue curar. Porque o cano é aquele que consegue eliminar bastante, facilmente, um alvo, se ele atacar só o dano nele. Se for distribuído o dano, ok, a June consegue tancar com cura. Porque, assim, o cano, ele causa ainda muito dano, né? Então, se você não tiver uma cura, acaba que ele vai causar um dano legal em todo mundo, como se fosse um atacante em área. Então, June mais cura. Odisseus, Hipnos e Shun-MM, beleza? Pra você ter uma estratégia anti-cano. Próximo da lista aqui também é o Saga Maligro. Eu, assim, não gosto muito de usar o Saga Maligro por causa do Shun Divino. Aí, eu tenho que usar o Shaka. Então, eu tenho que usar o Saga Maligro mais o Shaka ou o Sacerdotisa, né? Se você não tem o Shaka despertado. É uma coisa muito chata que você tem que controlar o Shun Divino. Você atrapalha, às vezes, a primeira rodada do cano. Às vezes, você atrapalha, às vezes, a segunda rodada do cano. Depende muito do time do oponente. Isso eu tô contando com o Shun. Dependendo do seu nível, você pode encontrar ainda muitos Hipnos, que aí, fi, é caixa. O Saga Maligro só atrapalha a primeira rodada do cano, que depois só fica no pesadelo. Outro personagem que é interessante contra o cano é o Borboletão. O Borboletão, ele ataca personagens invisíveis. Consegue tancar bastante também. Ainda mais que ele é atacante cósmico e consegue o mundo inferior. E o que acontece? Normalmente, o Borboletão, se você tem um Borboletão que causa um dano legal, ele consegue eliminar o cano. Na segunda rodada, o seu revive. E na terceira rodada, você elimina o cano, caso ele não tenha nenhuma proteção. Não tenha uma June, por exemplo. Ou um Shiryu Divino protegendo o cano. Tá lá, livre, leve, solto, pra tomar as Borboletadas no peito. O Borboletão elimina o cano, normalmente, na rodada 3, se ele não tiver uma cura também. Beleza? Se você conseguir controlar essas defesas ou cura que o cano pode receber no seu time, o Mil já resolve esse problema. E pra finalizar, temos algumas estratégias também, que o cano, ele é utilizado como suporte, gerador de energia na primeira rodada. Se o oponente, ele fazer essa jogada, o que você pode fazer? Usar violência de Ares no cano, e aí acaba que ele só vai ter mesmo a sua segunda rodada. Vai prejudicar bastante na geração de determinação dele, pra ele dar mais Higgs. Você pode finalizar o cano, né? Na rodada 3 ou 4. E ele só vai jogar mesmo na rodada 5, com algumas determinações a mais, por causa que as unidades aliadas do oponente... Unidades aliadas foi ótimo. Unidades inimigos do oponente pereceram e aumentou um pouquinho a determinação do cano. Mas por ele atacar e aumentar a determinação sozinho, ele não vai gerar a menos que ele tenha skill base no nível 3 ou mais. Então é muito importante que você tenha um time já focado nessa build de resistência a dano cósmico. Quando tiver lá defesa física, defesa cósmica, de sub-atributo, coloca defesa cósmica. Eu estou falando também referente ao meta atual, tá? Que a gente consegue banir o Thanatos, e aí o cara já vem, por exemplo, com o cano quase sempre. Então fica ligado nisso também, com meta mudando, talvez a build pode mudar também. Atualmente, é interessante você buildar de ataque cósmico pra tankar, porque os atacantes físicos a gente consegue tankar moderadamente, né? Depende aí da situação do cano, é muito mais difícil tankar ele também. Eu vou apresentar agora pra vocês as formações que eu testei em live com a galera. Vou deixar live link na descrição, que tá aqui no YouTube, tá certo? Mas é isso que eu mostro o time aqui pra vocês. Não esqueçam de chamar lá pro canal, deixando o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar, beleza? Então vamos lá mostrar aqui o time, os quatro times pra vocês, dando uma resumida aqui. Esse time eu não cheguei a testar na live, tá? Eu só montei ele mesmo, mas não cheguei a testar. Mas tá geral aqui, ó. Consegue tankar a galera, a impressão espiritual, o Afrodite também. Eu não coloquei na June, mas ela consegue tankar. E aqui é por causa de neutralizar o Afrodite, tá? O Shum é o meu anti-meta do Afrodite. E temos o Shum aqui pra tankar, o Xeus pra curar, e aí, enfim. Temos esse outro time aqui do Shaker Divide, que eu esqueci de mencionar ele também. Mas o Shaker Divide, ele é um interessante pra você utilizar na rodada 1, tentar neutralizar o personagem que está no lado do cano, pra emudecer ele, né? Você emudecendo o cano, ele começa a dar ataque base a partir da rodada 2. Ele tá de seio, mas eu coloquei Mandala aqui pra ele aguentar um pouquinho do dano também. Enfim, isso aí é o meu Shaker. E aqui, nada de mais, eu tentei fazer uma formação sem o Shum e M, mas coloquei um Oxeus mais a June, lembra? June mais Curandeiro, pra dar uma diferenciada aqui também. Essa outra formação foi uma das formações que eu gostei de utilizar. Eu não utilizei essa formação com tanatos, na verdade, aqui. Essa é a formação titular, a formação sem S, e tá uma formação que eu gostei pra caramba. Eu consegui ter uma taxa de vitória aí no diamante, mais ou menos uns 50%. Aproximadamente, às vezes dava um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas pra você pensar que é um time que não tem nenhum SS e nenhum cano, né? Que é o Tier 1 atualmente, deu pra brincar pra caramba e foi um time bem gostoso. E a galera que ficava reclamando de time repetitivo, pelo menos enfrentando eu, viu aí um time que não é repetido. E por fim, a gente tem o time número 4, que é aquela formação do time do Spiral Ranger, né? Que eu fiz o vídeo aqui. Eu vou deixar linkado esse vídeo do Spiral Ranger, pra quem gosta da temática do Spiral Ranger também. A gente introduz bastante meme do Spiral Ranger lá. Mas eu utilizando esse time, literalmente, Hypnos mais June, curar, né? Mas aqui eu forço tudo no Doku, pro Doku causar um dano aí cabuloso, e com o reforço do dano do Hypnos aí. Então, esses foram os times que eu testei. Acho que nesse caso vocês queiram ver, clica aí na live, tá certo? O link na descrição, é só vocês começarem lá, até chegar na parte da live, que vocês verão esses times em ação. Além dos vídeos dedicados do Miro e dos Power Rangers, que é esse time aqui da tela, que vocês poderão ver uma review desses times também. De qualquer forma, eu agradeço muito pela sua audiência. Mais vídeos no canal, tem esses na tela, além dos cards. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!